Isso vai acontecer antes do fim de março. Respira fundo, se concentra, se você chegou até aqui não é por acaso nem à toa. Essa mensagem é pra você e vai acontecer antes do fim de março. Respira fundo, a espiritualidade tá falando pra você controlar um pouco os seus impulsos, viu? Não deixar a ansiedade falar muito alto e descontar naquilo que não tem nada a ver. Principalmente cuide de você, cuide, tá? Do seu corpo, que é o seu templo. Priorize atividades físicas ou atividades pra que você não fique apenas focado ou fazendo uma única coisa e acabe entrando em exaustão, tá? Aqui me fala sobre uma vitória, me fala também do fim de uma situação, o fim de um remorso, tirar um peso das tuas costas e ter mais tranquilidade, se sentir bem aonde se está. Eu vejo que alguém sai dos seus caminhos, mas esse alguém que sai traz leveza, porque tava havendo muita crítica, muito ressentimento por parte de alguém que tava contaminando todo o ambiente. E com a saída dessa pessoa, a paz se faz e se reina no lugar, trazendo aqui uma energia de grande fluxo pra começar já o mês de abril em alta.